E aí Isso é impossível, mesmo em sua altura máxima, o Tentacruel não deve ter mais que 18 centímetros. Tentacruel, um pokémon água-viva, uma forma evoluída de Tentacu. Seus inúmeros tentáculos servem como armas poderosas, é conhecido como o gangster dos mares. Aquele deve ser o líder da gangue Oh não, Tenta Cruel tá no mal rasgado